Música Oi família, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece a sua poli, sejam muito bem vindas ao meu canal Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz essa make Usei só coisas brasileiras, tá? Usei a sombrinha da Alice Salazar A paletinha da Katerine Hill Que já fazia tempo que eu não usava ela aqui no canal, né gente? Essa paletinha é tudo de bom Enfim, espero muito que vocês curtam essa maquiagem Venham dar uma conferida Música Bora começar essa make? Vou aplicar um pouquinho desse fixador de sombras na minha pálpebra, tá? Como sempre Pra neutralizar a minha pálpebra Também pra ajudar a segurar a sombra Música Agora eu vou selar esse fixador de sombras com essa sombrinha da NYX Essa aqui é a Vixen Música Agora eu vou pegar essa sombrinha da Alice Salazar Tá? Um marrom Mara E vou começar a aplicá-la no meu canto externo Na diagonal Música Agora eu vou pegar um pincel fofinho, tá? Limpo E vou dar uma esfumadinha bem de leve aqui nessa parte de cima Música Agora eu vou partir pra paletinha da Catherine Hill Paletinha ótima, gente Adoro essa paleta Faz tempo que eu não uso ela aqui, né? Vou pegar o tom vermelho Sim, acreditem Nós vamos usar esse tom bem vermelho hoje Eu vou aplicar ela aqui dentro E deixar ela passar um pouquinho aqui, ó Já esfumar junto com essa bordinha Mas sem deixar com que essa sombra supa Música Percebam que eu já tô esfumando essa bordinha aqui, ó Música Justamente pra que essa sombra vermelhinha apareça É só, agora eu vou dar mais uma esfumadinha E toda vez que eu esfumo, gente Eu tô aqui limpando o meu pincel aqui embaixo Vocês não tão vendo E talvez eu não esteja falando todas as vezes É, pra vocês Mas eu sempre dou uma limpadinha Música Música Bem de leve A gente vai construir, é, camadas de sombra Pra que fique, pra que chegue nesse, é, degradê aqui bem bonito Percebam que eu tô usando o mesmo pincelzinho pra tudo Eu comecei com a Alice Salazar E aí apliquei a vermelha Agora eu vou aplicar a preta da palhetinha Tudo usando o mesmo pincelzinho Esse pincel é um pincel Ele é diferente, eu não sei se ele é pra esfumar Ele é do kit performance da Sigma Esse aqui é o E47 Tá, ele é pequenininho Tem uma pontinha fofinha Vou depositar a sombra preta Aqui no cantinho Sem deixar sair dessa cor Música Pronto, agora eu vou voltar Com o primeiro pincelzinho E vou aplicar mais um pouquinho Dessa sombrinha clara Tá levando de encontro aqui Pra dar uma esfumada Música Então, então, amores Agora eu vou delinear os meus olhos Usando essa canetinha da Cat Pandey E não vou puxar hoje um olho de gatinho, tá? Vou puxar só até aqui no final Pra esse delineado meio que sumir Nessa cor escura Pronto, amores Agora eu vou pegar um pouquinho mais, tá? Da sombra preta E vou aplicar aqui Bem em cima desse cantinho, tá? Desse delineado E esfumar tudo de novo Faz esfuma Faz esfuma, gente É assim Não tem jeito Pronto, amores Agora eu vou aplicar minha máscara de cílios, tá? Hoje eu vou usar essa aqui Velhinha minha Que eu tenho Da Wet n Wild Velhinha, baratinha Não amo, gente Mas ela é um quebra galho E... Como eu comprei Vou usar até o fim Até ela secar Pronto, amores Agora eu vou aplicar um pouquinho Desse lápis preto Da Macri Lamp Se vocês quiserem ficar por aqui Eu sugiro que vocês usem Uma máscara de cílios Bem power Bem poke Deixe seus cílios assim Muito lindos Como eu vou colocar cílios Puxiços Eu peguei a primeira Que me veio à mão Que é só mesmo Pra ajudar A segurar os cílios No lugar, tá? Dar firmeza pros cílios Pra proteger os meus cílios Naturais da colinha Mas se vocês pretendem É... Ficar por aqui Então se joga Numa máscara de cílios Bem cara de boneca Uma máscara de cílios Que vocês gostem Pra fazer um efeito Mais bonito, tá? Que isso aqui realmente Não tá nem muito aparecendo, né? Eu só usei essa máscara Porque eu vou botar Cílios puxiços Mas vamos lá Lápis da Macri Lamp Tá? Vou puxar hoje Só até mais ou menos O centro do meu olho Mais ou menos Onde tá a bolinha Tá? A íris no meu olho Agora eu vou voltar Com aquele mesmo Pincelzinho da vida Que eu usei pra tudo Aqui hoje Vou aplicar um pouquinho Da sombra da Alice, tá? Vou esfumar Esse lápis com a sombrinha Marrom da Alice Salazar E agora por cima disso Eu vou aplicar mais um pouquinho Daquele tom vermelho Gente, da paleta Na paleta, tá? Ele realmente é um tom Bem vermelho Assim, bem gritante Mas não achei que ficou Assim, feio, tá gente? Achei que é nuance Vermelho com as outras cores Achei que ficou bem legal Só pra dar uma mudada, né gente? Mudar um pouco Do que a gente tá acostumada a fazer Bom, e é isso pros olhos Não apliquei Rímel na parte de baixo Mas enquanto essa belezinha seca Eu vou começar a minha pele E então as outras cores E aí Vamos lá E aí 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 E assim ficou pronto. E é isso, amores. Esse é o look final. Já voltei com o cabelo solto, brinquinho no lugar. Hoje eu tô usando esse batom da MAC Blankety, que é um batom que eu amo. Tá? Eu espero muito que vocês tenham curtido essa make. Um beijo e até a próxima. Bom, e hoje eu usei a base da Eudora, tá? Esse aqui é Skin Perfection, na cor 03. Usei o corretivo da Maybelline, tá? Esse aqui é na cor Neutralizer. Usei o pó translúcido da MAC, na cor Light Plus. Usei o iluminador da Super Gloss. Usei o bronzer da Sephora. E por último, o blush que eu usei foi o Cream & Soda da MAC. Take care. E aí Tchau. Tchau.